A Salave agora recebeu uma recém-nascida no dia de hoje, então a gente pede para a comunidade lagoense doações de roupas para uma recém-nascida, uma menina, roupas, fraldas RN e tamanho P até M, que consequentemente as fraldas vão ser usadas posterior, pomadas, lenço umedecido, fralda, como eu já mencionei. E também a gente está necessitando no momento de leite, leite AWAPTAMIL 1, que é o que ela está fazendo uso no momento, conforme a orientação médica. E são essas doações mesmo para a criança recém-nascida, né? Fraldas, lenço umedecido, pomadas, essas questões mesmo de higiene e roupas, né? E para o pessoal que está nos assistindo agora, como que eles fazem para doar para a Salave? Como que eles fazem para entrar em contato com a Salave? Eles podem ligar na casa, na instituição, que o telefone é 3358 3878, com os membros da equipe técnica comigo, com a Carol, da Lemole Bonotto, com a Andresa, que tem os nossos telefones disponíveis nas páginas da internet, né? E também com os membros da diretoria, com a presidente Dalmira, a Dalmira é a nossa presidente, Bombassaro Grau, muitos conhecem ela, então pode se referenciar a ela, ou então mesmo na casa, né? A casa funciona 24 horas, então sempre tem pessoas lá para receber as doações. E onde fica localizada a casa? A casa fica na rua Maurício Cardoso, número 35, na rua abaixo do ambulatório municipal, né? Fica ali pertinho do hospital, então fica bem referenciado o local. E para o pessoal que está assistindo também, pode doar outras coisas, né? Sim, pode sim. Inclusive a gente tem outros menores na casa, né? Um de 3 anos e outro de 2, então que eles fazem uso de leite, leite de caixinha, né? Então no momento a gente já está precisando de doação de leite também. Então se alguma unidade quiser se disponibilizar em doar, será bem-vindo, tá? E roupas, né? Para todas as crianças a gente tem adolescentes até 16, no momento a gente tem até 16 anos, mas pode surgir até 18, né? Então a gente tem todas as faixas etárias de crianças e adolescentes na casa. Então roupas sempre são bem-vindas, né? Alimentos, material de higiene principalmente, que é o que vai bastante, né? A casa tem um custo bem alto, né? A gente tem um convênio com a prefeitura, mas também é pago funcionários, tem uma certa demanda para material de expediente. Então tudo é custos, né? Então material de higiene é bem-vindo também, né? Para o uso de todos. A doação de quem está assistindo, então, é muito importante. Sim, muito importante. Impactua diretamente, né? No dia a dia da casa. Então, graças a Deus a gente é muito bem, vamos dizer assim, beneficiado pela população, sabe? Sempre quando a gente pede, solicita, sempre a gente tem uma grande demanda, assim, de oferta da população. Inclusive agora a gente, né? Falou sobre esse bebê, a gente já recebeu doações de fraldas, de roupas. A comunidade é muito solidária. Então a gente agradece mesmo de coração a todos que se disponibilizam de alguma forma e se sensibilizam, né? Porque é uma causa, né? Que a gente tenta daqui a pouco transformar a vida dessas crianças, né?